Olá crianças, eu sou a professora Marina, estamos aqui para mais uma aula de matemática, uma aula bem legal, bem divertida e nós estamos falando sobre os números racionais na sua forma de frações unitárias mais usuais, e para nós iniciarmos, nós queremos aqui que você observe, nós temos uma laranja, e nós vamos dividir essa laranja ao meio, observe, vamos dividi-la aqui ao meio, então aqui eu tenho uma laranja dividida ao meio, né, cada parte dessa laranja eu chamo de um meio, esse aqui é um meio da laranja, e esse aqui é mais um meio da laranja, ela junta, forma um todo, né, certinho, e se eu continuar dividindo e cortar ela o meio no meio, quantas partes eu vou ficar? Olha só, hum, tá cheirando aqui, ó, dá vontade de chupar essa laranja, quantas partes eu fiquei da laranja? Agora, eu tenho um todo dividido em quatro partes, cada uma parte que eu tenho aqui dessa laranja, eu chamo de um quarto, porque o meu todo que eu dividi foi em quatro partes, então se eu pegar aqui, eu vou chamar de um quarto, porque ela tá, é uma de quatro partes que foi dividido um todo, se eu pegar essa outra fatia, eu também vou chamar de um quarto, porque ela é uma de quatro partes, se eu continuar dividindo ao meio, o meio, cada uma delas, vamos ver com quantas eu vou ficar? Olha só, quantas partes eu fiquei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, fiquei agora com oito partes, e cada uma parte dessa daqui, eu vou chamar de um oitavo, porque eu fiquei com, ou eu peguei um todo e dividi em oito partes, então cada fatia da laranja, eu vou chamar de um oitavo, aqui eu tenho um oitavo, se eu soltar aqui e pegar uma ou outra, uma outra parte qualquer, eu também tenho um oitavo, uma parte, que foi um oito partes divididas de um todo, então cada uma parte cortada, eu tenho uma oitavo, né, um oitavo, certinho, bem legal, não é? Da mesma forma, eu posso dividir também outras frutas, né? Olha só, dividindo a maçã ao meio, eu vou ter aqui, cada parte dessa, eu tenho um meio de maçã, olha só, eu tenho um meio de maçã, um meio de maçã, e assim, se eu continuasse dividindo, eu ia ter as mesmas representações fracionárias, como eu tenho da laranja, certinho? E para a gente dar continuidade à nossa aula, quero te convidar para me acompanhar aí na telinha. Agora, observe aqui, escreva a fração que representa a parte pintada de azul na figura, agora aqui eu já tenho uma figura, observe que essa figura, ela foi dividida em seis partes, e uma dessas partes está pintada de azul, está pintada de azul, o meu todo aqui que eu tenho é seis partes, igual a da laranja que eu tive oito, nesse caso dessa figura, eu tenho apenas seis partes, e uma dela que está pintada representa, qual é a fração que representa? Vai representar um sexto, porque eu tenho um de seis partes, certinho? Como que eu leio essa fração? Um sexto, dessa forma que eu leio essa fração. Vamos dar continuidade. Quais dos itens a seguir possuem informações verdadeiras? Letra A, um meio da figura está pintada de vermelho, observe, está pintado de vermelho? Sim, está pintado de vermelho, então está na metade do triângulo? Está bem na metade do triângulo, então essa informação, ela é verdadeira. A letra B, dois quintos da figura estão pintadas de amarelo, observe, essa figura, ela foi dividida em partes iguais? Não, se ela não foi dividida em partes iguais, eu não posso representá-la de forma de fração, porque para ser fracionado, as partes têm que ser do mesmo tamanho. A mesma coisa acontece na letra C. A figura, a parte pintada, foi dividida em quatro partes, pode até ter sido dividida em quatro partes, porém, os tamanhos não são proporcionais, não são do mesmo tamanho cada fração. Cada fração não está do mesmo tamanho, então ela está incorreta. Então, a letra A é que é a nossa alternativa. E por que as informações dos demais itens não são verdadeiras? Exatamente pelo que nós vimos. Os tamanhos não estão totalmente iguais, não estão de acordo. Na pirâmide está totalmente contrário, os tamanhos não estão iguais. Aqui também nós percebemos que não. Vamos analisar uma próxima situação. Observe os peixes que estão no aquário de Luciano. Observem aí, conte quantos peixinhos, se aproximem aí da telinha, se for preciso, e conte comigo, quantos peixinhos nós temos aí dentro? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peixinhos. Observaram as cores dos peixinhos? Temos peixinho azul, temos peixinhos amarelo, vermelho e laranja, né? Observando tudo isso, vamos ver o que está perguntando. Primeira pergunta é, quantos peixinhos estão no aquário? Quantos peixinhos nós contamos que tinha no aquário? Dez peixes, né? Escreva que fração do total representa a quantidade de peixe azul. Então, nós vimos que nesse aquário tem dez peixes. E qual é a fração que representa o peixinho azul? Quantos peixinhos azul temos aí? Um peixinho. Então, eu tenho um de dez. Então, eu vou representar um décimo, né? Muito bem. Viram só? Sempre a fração, ela parte do todo, né? O todo, ele sempre vai ficar abaixo desse tracinho. Olha só, um décimo. Estão observando? Então, o dez está abaixo, né? E nós chamamos isso de denominador. Esse algarismo nós chamamos de denominador. E a parte de cima está o numerador, que é o algarismo que está em cima. E no caso, é o 1, que representa o azul, que só tem um azul de dez peixinhos. Certinho? Vamos lá para o próximo. A figura a seguir está dividida em 100 partes iguais. Observe. Algumas partes estão pintadas, né? Temos aí alguns pintados de verde, um pintado de vermelho, e outros pintados, alguns pintados de azul. O que é que eu tenho que responder aí? Em relação à figura anterior, que foi a que nós analisamos agora, escreva a fração que representa a parte pintada de vermelho. Lembrando, eu tenho 100 quadradinhos aí, 100 partes de um todo. Todos do mesmo tamanho, partes iguais. Então, apenas um está pintado de vermelho. Então, a parte que vai representar a parte pintada de vermelho, nós vamos encontrar um centésimo, né? Nós lemos um centésimo. Vamos analisar mais essa situação. Complete as retas numéricas com a fração que representa a parte destacada em cada uma delas. Para isso, utilize as frações apresentadas nas fichas a seguir. Observe aqui, nós temos, né? Um terço, um quarto, um meio, um quinto e um décimo. Então, para nós colocarmos, para enchermos no lugar, nós temos que analisar cada uma dessas retas numéricas. Observe que todas elas foram do zero até o um, né? Então, nos intervalos entre o zero e o um, foi dividido aqui, na letra A, foi dividido, olha só, observe, até onde vai? Até o meio, né? Então, qual é a fração que vai representar essa representação na reta numérica? Qual vai ser a fração? Um, meio. Agora, observe aqui, que foi dividido, na letra B, em três partes. Eu tenho uma parte, duas partes, três partes. A parte que está destacada aqui de vermelho, observe aqui, é a primeira parte. Então, qual a fração que vai representar? Se foi dividido em três partes, só pode ser aqui um terço. Foi dividido em três partes, o meu total fica aqui embaixo e a parte que está em vermelho, eu falo que foi um, porque só tem um. Se fosse até aqui, seriam duas partes, né? Então, o número teria que... O numerador aqui seria dois, entendeu? Mas aqui só tem uma parte que está destacada, certinho? Agora, vamos analisar a letra C. Vamos ver quantas partes foi dividida essa reta. Tem uma, duas, três, quatro. Então, aqui eu já sei que vai ser alguma coisa relacionada ao 4, porque foi dividida em quatro partes. E a parte que está destacada é apenas uma parte, e é uma de quatro. Então, eu vou ter um quarto, certinho? Observe aqui, foi dividida em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Então, essa retazinha do zero até um, eu dividi, fui contando de cinco e cinco partes. Dividi em cinco partes. Então, qual vai ser a fração que vai representar? Logo, vai ser um quinto, porque a parte destacada eu só tenho um. Agora, a letra E foi dividida em mais partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes. Certinho? Então, logo eu vou ter um décimo, né? Lembra que o nosso sistema de numeração, ele é decimal. Isso serve tanto para os números naturais, quanto para os números racionais. Os números racionais são os números que são fracionários, né? Ou de forma, eu posso representar de forma decimal ou fracionário, que ele foi dividido em partes, um todo, e eu dividi em partes. Certinho? Então, muito bem, né? Nós vimos tudo isso, né? Vimos como que é a fração, dividimos aí frutas nessa aula de hoje. Percebemos como nós podemos representar uma fração unitária, né? Que são mais usuais, que nós percebemos mais. É mais fácil nós encontrarmos divisões de um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, até um centésimo, né? São coisas mais usuais. E nós vamos finalizar a aula por aqui, mas eu te vejo logo mais na próxima aula. Não esqueça de acessar nossa plataforma Eduque. Sentiu alguma dúvida? Esqueceu alguma coisinha? Vai na nossa plataforma e assiste novamente. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.